Pessoal, senhor presidente, nós precisaríamos de mais de um minuto para trazer uma reflexão a essa casa. Infelizmente, de forma absolutamente telegráfica, mas pensando nos trabalhadores e no salário mínimo criado lá na era Vargas, na década de 40, como o maior e mais importante instrumento de distribuição de renda nesse país injusto, nosso voto não obedece a seguinte compreensão, atrelar o PIB com um PIB negativo que está se vislumbrando, significa não dar aumento real nenhum. Nós reconhecemos que houve um aumento objetivo em alguns anos passados, mas essa regra contra a qual inclusive nos insurgimos em 2011, que vai ser prorrogada agora, impede o debate ano a ano com as organizações dos trabalhadores sobre um aumento real. Fica tudo isso engessado por um indicador econômico e, claro, o capital hegemonizando as relações de trabalho e o trabalhador prejudicado nesse sentido. Nós queremos debater esse tema. Nós queremos, diante de cada nova conjuntura, inclusive econômica, uma reapreciação da lei e não esse engessamento que prejudica os trabalhadores, os aposentados e pensionistas. Então, nem se fale. A quem interessa o fim dos debates sobre as regras ou a regra para o reajuste do salário mínimo? Para os trabalhadores brasileiros, não há nenhum interesse, porque antes se debatia a cada ano com as centrais sindicais e, em geral, o ganho era real. Nós vivemos numa conjuntura de recessão, significa que é crescimento negativo. Ora, se o PIB cresce negativamente e nós mantemos a regra baseada na inflação e no PIB, os trabalhadores terão perdas reais do salário mínimo. Ora, quem ganha o salário mínimo de miséria, basta dizer que o Diese estabeleceu em janeiro um pouco mais de 3 mil reais como salário mínimo constitucional, implicaria em 56 anos para alcançarmos o salário mínimo do Diese. E se as perdas continuarem, aí será desgraça para os trabalhadores, especialmente para os aposentados e pensionistas que não têm previsão de reajuste. Então é não, presidente.